Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de ontem, Jesus na Última Ceia fala a respeito da amizade que Ele tem com os Apóstolos e que tem conosco, não puxamos servos, chamamos amigos, mas isso tem consequências, que é o seguinte, todo mundo que odeia Jesus vai odiar você, ou seja, não é possível nós termos uma ideia muito romântica dessa coisa chamada cristianismo, veja só, o amor veio ao mundo, Deus se encarnou, mas exatamente porque Deus veio a este mundo é que as forças infernais se sentiram perturbadas, quando Jesus aparecia num lugar, os demônios começavam a gritar, o que tens a ver conosco Jesus de Nazaré, viésse-nos perturbar. Essa é a realidade da entrada do Filho de Deus neste mundo, nós temos que compreender isto, veja, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento havia manifestações divinas, mas pouquíssimas manifestações demoníacas, por quê? Porque o príncipe deste mundo estava muito bem obrigado, ou seja, ele dominava tudo e a todos, de repente, ele que tinha se transformado no Senhor de todos os seres humanos, agora é perturbado porque Jesus entra neste mundo. Ora, começa aí uma guerra, uma guerra entre Jesus e as forças demoníacas e será Ele, a descendência da mulher, quem vai esmagar a cabeça da serpente e ao enfrentar Satanás e seus demônios, Jesus também enfrenta todo o sistema criado por Satanás e seus demônios, Jesus, que é o que o Evangelho chama de mundo. O que é o mundo? O cosmos aqui no Evangelho de São João não é o cosmos criado por Deus, a palavra está sendo usada num outro sentido, é o mundo confeccionado pelo pecado, ou seja, o sistema, para usar uma palavra moderna, é o sistema de pecado no qual nós vivemos e que vai dissuadir você, por exemplo, por exemplo, você vive na droga, na bebida, no sexo desregrado, no adultério, sei lá, de repente você decide abandonar tudo isso, mas não tenha dúvida, os seus antigos companheiros de pecado vão odiar você e vão começar a dizer, não, você agora virou um carola, um moralista, você julga os outros, você é intolerante, você é isso, você é aquilo e vão perseguir, por quê? Porque nós não toleramos a presença do justo, matemulo, nos recorda a Sagrada Escritura, então você vai ter que enfrentar o mundo, além de enfrentar o mundo, o diabo, o mundo, você vai ter que enfrentar também a carne, sim, o que é a carne? A carne não é o seu corpo, a carne é a sua alma que está tão acostumada a obedecer os prazeres do corpo que ela se tornou uma alma carnal, aquilo que a Igreja, na sua tradição, chama de carne, não é o corpo, é a sua alma, a sua alma que está toda ela voltada para os prazeres carnais, ela também vai fazer guerra contra você e o Evangelho de hoje nos diz, odiaram a mim, odiarão também a vós. Por isso, não se assuste, algumas pessoas têm uma ideia equivocada que, ah, eu larguei o mundo, eu larguei o pecado, agora entrei na Igreja e agora vou viver aqui dentro, na minha pequena bolha, protegido. Quando ela descobre que a vida fica ainda mais conturbada exatamente porque você rompeu com o pecado, ela fica assustada, mas nada mais natural, odiaram a mim, odiarão também a vós. Então, vamos lutar, porque, do contrário, sem luta não tem céu. Sem luta, você vai ficar na paz do cemitério, porque já está marcada para você a morte eterna e cá entre nós é uma paz que não é muito pacífica, não, é uma paz tremenda, a paz da morte eterna. Vamos então, meus irmãos, buscar a verdadeira paz que está no céu. Enquanto isso, lutemos. Odiaram a mim, odiarão também a vocês. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.